A gente vai agora para as nossas dicas da nossa virada cultural. Hoje tem muita música e para todos os gostos, viu? A gente começa com a repórter Ludmila Calheiros. Qual a sua dica, Ludmila? Olha, Juliana, para curtir a minha dica na virada cultural de hoje, vai ser preciso voltar um pouquinho ao passado. Sabe aquela época que as pessoas utilizavam meias coloridas para dançar muito? Pois é, é que a festa Os Bons Tempos Voltarão chega a sua quinta edição e acontece hoje à noite aqui nessa casa de shows. A promessa é de novamente reviver a magia das discotecas na época de ouro das décadas de 70 e 80. Vai ter muita música boa de artistas consagrados, como Michael Jackson, a banda Blitz, Biquíni Cavadão e as Frenéticas. Por falar em Frenéticas, vamos escutar um pouquinho do sucesso de Dancing Bays? Olha, o som está bacana, mas lembrando, a festa acontece hoje a partir das 22 horas. E aí, Leandro, qual é a sua dica de hoje? Valeu, Ludmila, você que está aí em casa. Vamos de mais música? Então, verão já era, mas aquele luauzinho numa sexta-feira cai bem qualquer época do ano, né? Ainda mais se uma farrinha dessa for comandada por ninguém menos que o Nando. É, não preciso dizer mais nada, né? É só se ligar nesse som aí. Quando o segundo o Sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Devolando com assombro exemplar Que os astrônombros iriam se tratar Que o novo cometa Então, o loau do Nando é mais tarde, às 8 da noite Lá no sítio Lagoa Doce, na Barra Nova Os ingressos estão custando a partir de 52 reais E você, meu, vai ficar fora dessa? Perder um programaço desse? Pega o love, a turma, e vai curtir essa festança numa boa Vou ficando por aqui, meu recado está dado Bom final de semana para todo mundo E eu, ó, fui! Obrigada, Leandro Quem está afim de dançar um forrozinho neste final de semana? Então vem pra cá, pra esta casa de shows Aqui nos telamares Porque tem a apresentação da cantora Márcia Felipe Atual sucesso no forró A apresentação desta sexta-feira é a partir das 11h30 da noite Vai perder? Juliana, passo a bola pra você Muito obrigada, Sabrina Obrigada também aos outros repórteres E olha, só lembrando que o loau do Nando Reis acontece-se hoje Vai ser realizado no sítio Lagoa Doce Lá na Barra Nova, a partir das 8h da noite E olha, só lembrando que o loau do Nando Reis acontece-se hoje E olha, só lembrando que o loau do Nando Reis acontece-se hoje E olha, só lembrando que o loau do Nando Reis acontece-se hoje E olha, só lembrando que o loau do Nando Reis acontece-se hoje E olha, só lembrando que o loau do Nando Reis acontece-se hoje E olha, só lembrando que o loau do Nando Reis acontece-se hoje